Direto aqui da segunda-feira da carreira pública, a Folha Dirigida recebe agora o coordenador do curso FMB, o doutor Flávio Monteiro de Barros. Ele vai dar um pouquinho de dica para quem está interessado em passar em concursos. Doutor, o senhor falou que mais do que estudar, é importante ter vontade de estudar para passar em concurso. Que mensagem então o senhor poderia deixar para quem está aí nessa caminhada para enfrentar os concursos? Bom, a pessoa precisa cultivar, semear essa vontade de estudar, né? Porque a vontade, ela gera o conhecimento, o conhecimento gera a aprovação. Então, a pessoa precisa trabalhar psicologicamente para manter sempre acesa essa vontade de estudar. Então, isso é o mais importante. Durante a sua palestra, o senhor falou também sobre técnicas de memorização, que são muito importantes para quem está estudando. O senhor poderia fazer um resumo dessas técnicas que o senhor ensina para os estudantes? Então, em resumo é o seguinte, não existe outra fórmula de memorizar que não seja através de revisões, de releituras. Então, o aluno antes de estudar um novo ponto, ele deve fazer revisão do ponto anterior. Então, antes de estudar um segundo ponto, ele faz revisão do primeiro. Quando ele for estudar o terceiro, ele faz revisão do primeiro e do segundo. E assim por diante. Quando ele for estudar o quinto ponto, ele faz revisão do primeiro, segundo, terceiro e quarto. Sempre antes de estudar um novo ponto, revisão dos pontos anteriores. Esse é o principal. Assim como ele deve ter paciência nos estudos, ele também não pode ter pressa na aprovação. O aluno tem que ter consciência de que a aprovação requer um tempo mínimo de estudo, que varia conforme o tipo de concurso. Mas esse tempo não é muito longo. Para os melhores concursos, o tempo... A partir de um ano, o sujeito já tem condições de passar. Tem concursos que, a partir de dois meses, já tem chance de aprovação. Agora, o curso FMB está indo em mais uma participação na Feira da Carreira Pública, com o estande. O que o senhor poderia falar também sobre a importância desse evento para os concurseiros? Eu acho que é importante o evento para despertar a consciência dos concursos públicos, que muita gente não sabe, da amplitude dos concursos públicos, para que a pessoa se torne um candidato a concurso público. E quem já é candidato, para que conheça todas as escolas preparatórias para concursos públicos, para melhor se preparar.